Adivinha o que eu tenho aqui pra hoje? Vocês não vão acreditar. Se não é eles que estão de volta. Os podcasts de Redpill voltou. Tem um cara aqui. Eu só vi ele pela thumb até agora. Nem assisti isso aqui, nem nada sobre ele. Não sei a voz desse cara. Mas assim, na minha cabeça ele é tipo o Di Ferreiro Redpill. E ele soltou um vídeo que eu me surpreendi. Eu não sabia que o Redpill era dessa galera. Eu não sabia que eles tinham ligações. Aonde chama? A monogamia é uma doença. Eu não sabia que os Redpill era poligâmico. Agora eu tô curioso, só por causa disso. Eles não gostam de nenhuma mulher. Vai gostar de várias? Redpill ou é totalmente monogâmico ou totalmente poligâmico. Redpill Nutella. Olha lá. A monogamia é uma doença. O Di Ferreiro Redpill vai dar o papo pra vocês. Você tem vontade de casar no futuro? Não, eu não tenho vontade de casar. Eu não acredito nessas... Você tem vontade de ter uma monogamia, digamos assim, uma mulher. Assim, eu não acredito em monogamia. Eu acho uma coisa impossível. Como impossível, cara? Como impossível? Meu pai tá casado com a minha mãe aí na paz. Fizeram 34 anos de casado esses dias aí atrás. Fui até na festa, descobri na hora. Tava duas horas no churrasco depois que eles me contaram que era uma festa com tema. Pelo menos na minha realidade, hoje, eu acho que não vai mudar de eu comer uma buceira só. Eu acho isso uma... Que isso? Calma aí, pô. Ué, o que que tá acontecendo? Os Redpill passaram a gostar de buceta? Coisa assim... Eu acho que eu adoeço. Eu acho que eu... Que isso? Eu adoeço, eu adoeço, cara. Eu adoeço. Eu enlouqueço, assim. Adoeço? Eu adoeço se eu ficar com uma mulher... É que você nunca amou de verdade, cara. Você nunca amou de verdade. Nunca ninguém te fez um carinho no canto das costas, né? Só te fizeram massagem no pênis. Isso aí é um amor falso. Como diria Pablo Vittar, seu crime foi mamar. Mas é a questão de ser sempre a... Tipo assim, você se prender a uma pessoa. É, eu acho que eu posso estar com uma pessoa. Pode ser minha parceira, minha companheira. Mas, mano, preto no branco, papo reto, preciso comer umas minas. Ah, é o piroca de ferro. Ai, eu não consigo passar tempo sem comer mulher diferente, meu. Eu não consigo, eu não consigo. Isso é porque ele nunca foi a coxinha menor? Papo reto. Fica sempre nessa de macho alfa. Não sabe a beleza que é uma mulher te encoxando, fazendo um carinho aqui na sua nuca. A beleza que é uma mulher indo no churrasco da família e falando assim, ó. Amor, pega o meu chinelo. Você ajoelha no chão e pega o meu chinelo. Mandando em você, pisando na sua cara, assim, e falando assim. Ah, como é bom ter um tapete. Ah, esse cara nunca vivenciou essas coisas, cara. Você vai jogar limpo com ela, você vai falar. Esse é o meu estilo de vida. Relacionamento aberto. Isso daí se chama exercitar opções. Não. Isso aí se chama falta de amar uma garota. Com todo respeito ao meu grande monge, Mr. Catra. Pô, eu não sei se eu daria conta de um relacionamento poligâmico, cara. Agora falando sério, brincadeiras à parte, eu não sei se eu daria conta. Sabe por quê? Porque eu tenho um problema de esquecimento, né? Eu tenho um problema de esquecimento. Eu esqueço, às vezes, de conversar. Às vezes, eu tô assim, ó, olhando pro teto. Eu falo assim, caralho, tipo, enquanto eu tô ficando com uma garota. Eu tô começando a conversar com uma garota ou coisa do tipo, né? Ou namorando, que seja. Eu esqueço, mano, que eu tô conversando. Eu falo, caralho, pô, esqueci de mandar mensagem pra mim na nota, tá ligado? Agora, imagina com umas oito, tá ligado? Pô, eu não dou conta, mano. O problema é quando é semi-aberto, aberto de um dos lados. É, tem alguns relacionamentos que são semi-abertos, né? Um lado abre o relacionamento e esquece de avisar o parceiro ou parceira. Agora, por que o cara tem uma camiseta do dois de paus? Alguém sabe explicar? É que ele curte dois paus no cu dele? Tô brincando, moço, pelo amor de Deus. Rods esquece que abriu live por uns 15 minutos e vai cagar. Mano, às vezes eu esqueço mesmo. Às vezes eu coloco aquela tela, iniciar a live e esqueço. Esse cara tá sendo preso por homicídio guloso quando há intenção de mamar. Ih, caralho. Mamar dupla, né? Se tu pensa que eu vou ficar só contigo, só transando contigo, só comendo tabuceiro por 10 anos, isso é uma ilusão. Olha aí, ó. O Di Ferreiro tá dando papo pra vocês, tá? Sou vocalizando em X0, sou Red Pill. Ah, não tem jeito, filho. Vou carcar em várias. Isso é uma coisa que colocaram na tua cabeça que na maior parte das vezes na sociedade não funciona. O que os homens fazem? Não, eu tô há 10 anos com a minha mulher. Aí, quantas vezes tu foi no puteiro? Eu nunca fui no puteiro. Nem solteiro. Eu nunca pisei num puteiro. Não sei se isso é um orgulho ou não, mas nunca pisei num puteiro, mano. Nunca tive amizade com a galera que fala assim, vou andar olhando em puteiro. Pô, vi várias pessoas fazendo isso aí pela vida, mas eu nunca fui, não. O que os homens fazem? Eu acho que a monogamia, a monogamia, ou ela deixa o homem louco, o homem que tem opções, ele fica louco com monogamia. Louco, principalmente se ele é mais jovem. Ele enlouquece com monogamia. Gente, mas aí é só ficar solteiro. É muito fácil. Se você ficar louco toda vez que vê uma mulher, fica solteiro, pronto, pô. Aí você tá na paz. Não tem nem o que explicar. Imagina, toda vez que você fica com uma garota, a garota chega em casa, tem uma foto da mina do lado da TV, assim. Ou então a própria garota tá na casa, né? Aí você tem que explicar. Não, é que a gente tem um relacionamento aberto. Aí a moça tem que falar assim, ó, tá tudo bem, moça. Eu vou ficar aqui, tô preparando uma jantinha, pode ir ali no quarto, vai dar pro meu marido. Aí depois vocês vêm aqui, a gente janta, todo mundo junto, né? Tá tudo em paz, viva a poligamia. Mano, eu não dou conta não, mas eu entendo quem dá. Parece divertido, mas eu, parece muito confuso na minha cabeça. Eu acho que eu tô virando um senhor, né? Eu tô virando um senhor, não aceitei o novo mundo. Quer dizer, eu aceitei, tá numa paz. Eu só não sei se eu quero fazer parte, né? Nunca soube o que tratar uma mina como se fosse uma deusa. Pô, nunca deixou uma garota pisar nas próprias cabeças, né? Nunca deixou uma garota chutar seu saco e falar assim, não preciso do meu saco, eu posso sentir dor a noite inteira, porque eu não preciso dele pra mais nada, eu só amo você. Pô, nunca sentiu isso. Monogami, ele adoece. O cara sabe que não tem opções, ele sabe que ele já, tá ligado? Já não tem opções, ele, ah, vou ficar com essa mina aqui que é a melhor coisa que eu arrumei. Você sabe que tem vertentes do feminismo que... Ixi, lá vem, lá vem. Se não é ele, se não é ele, se não é ele. Careca! Explicando o feminismo! Olha lá! Enxergam nossa forma, né? Você sabia disso também ou não? Mas daí... Não, eu vi já... O casamento é uma prisão pra mulher, ainda mais se a gente falou até aqui, a mulher tem opções muito mais fáceis hoje em dia, então eles falam, então enxergam que, em certa medida, meio que foi a prisão dos betas pras mulheres, assim, você não vai dar pros alfa, você vai ter que guardar... Mas vocês não concordam que a natureza da fêmea... Ixi, começou, começaram, começaram a tratar a mulher que nem cadela, vai. A natureza da fêmea, vai. Eu acho que quando a gente quer entender o presente, a gente tem que olhar lá pro passado, lá pra nossa evolução sexual, na vulgarmente falando época das cavernas. Vocês não acham que a mulher, ela é muito mais adaptável e inclusive busca muito mais esse lance do um homem, da segurança, de selecionar esse cara que vai prover uma caverna pra ela? Não. A grande questão em jogo é que você ainda tá na adolescência, mesmo aos 35 anos. Eu te entendo, eu também não sou um cara super adulto, eu me divirto bastante na vida de solteiro, eu te entendo desse lado, mas assim, não é uma questão sobre a mulher e o homem, sim uma questão sobre a sua mentalidade, que você não quer um conforto, não quer nada, porque você é um adolescente. Proveram uma toca pra ela, proveram aquela segurança, aquela providência pra ela. Aí ela vai arrumar uma toca, né? Vai enfiar a cabeça dentro do seu cu. Ela largou, o meu cu pra cacete meteu a cabeça nele, me fez de capacete. A futura prole dela, eu acho que a mulher foi muito mais adaptada a isso do que nós. Eu diria o. Eu acho que é diferente. O. E todas as loucuras que elas fazem, claro, tem a juventude, tem o ser humano em si, a diversão, a bebida, a putaria, beleza. Mas se vocês forem ver, o que as minas passam a vida toda delas, quase que é a vida toda das minas, atrás do homem. Não. As garotas procuram sucesso na vida, fazer uma faculdade, ter um emprego da hora, ter sua liberdade. As garotas, não é mais 1934, não, meu brother. Que as garotas procuram um casamento, que a mãe ajeita um casamento. Ô, 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 de Ferreiro, ô, de Ferreiro, não sei como que tá aí o público do NX Zero, mas não é assim, pô. Eu sempre achei interessante como esses caras são tão bitolados que tentam descrever a cabeça de uma mina. Não, eles que decidem, né? O drama existencial das minas é ficar atrás de homem, de encontrar aquele cara. Elas sabem que o corre é difícil, elas sabem que é difícil sustentar, elas sabem, e a gente vê, pô, a gente poderia entrar em assuntos aí de política, de sociedade, de feminismo, quando isso tá afetando as estruturas, né? Elas sabem que é difícil e que tá difícil. E aí você é o sustentador da casa. Mano, o que esse cara é filho de rico é loucura, pô. Grava com tranquilidade. Ele vai falar que a mulher quer um homem que pague o bom dote para o pai dela. Não, ele já tá falando aqui, ó, que a mulher, a mulher ela quer um cara porque tá difícil a vida. Ah... É porque você é filho de rico, né, brother? E às vezes o caminho de encontrar o homem é o melhor. Olha aí, olha aí. A monogamia é uma doença, de Ferreiro. Simplesmente, tava tão melhor que eu tava cantando no NX Zero, né? Agora tá aí falando bosta na internet, né? O drama existencial de homens que não conseguem conquistar uma mina e tentam descrever o fracasso de todas as maneiras possíveis hoje no Redcast. Mano, o grande bagulho é que ele acredita que ele é tão pica que ele quer comer 200 minas, né? Ele não tá satisfeito com uma. Tá maluco? Uma só? Nunca. Nunca. Todas as garotas do mundo pra ele. É. Agora, eu quero ver se essa poligamia que ele prega aí é uma poligamia mesmo. Ou se ele tá querendo ser um rei, um sheik, que é casado com 12 minas que as 12 pegam ele. Eu não entendi, né? Porque ele fala que quer a poligamia, mas a mulher quer um homem só. A mulher... Ué. Então, as minas dele não é poligâmica? Ele é poligâmico e as minas dele é monogâmica. Tá errado essa conta aí, né? Tá errado essa conta, pô. Ele é broxa, certeza. Pelo menos tem várias esposas pra elas se satisfazerem entre elas, né? O foda é se ele quer uma poligamia ou um harem. É, então. E digo mais, existe um mundo onde cinco garotas casem com o Di Ferreiro da Cracolândia ali? Eu acho que não. Eu acho que não.